Ave Maria Mãe abençoada Virgem inagoada Eis santa semente do amor Maria, Mãe de Deus És cheia de graça Santo é o fruto do teu ventre Entre Jesus Ave Maria Ave Maria Que concedeu o amor Em Cristo nosso Senhor Madre generosa Rogai por nós Os pecadores Mãe querida Amém Amém Viva Nossa Senhora Aparecida Viva as famílias Viva a vida E viva a amizade E essa aqui Pense em qualquer De repente Mãe 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 Mãe